Como eu não poderia deixar de ser, eu vou começar a nossa conversa com o contrato que vocês têm com a Caixa. O contrato expira em fevereiro do ano que vem e esse acordo entre vocês, que nasceu, a empresa nasceu por causa desse acordo, ele é responsável por 70% da receita. Em que pé que está? Quando é que a Caixa decide se vai renovar ou não? Como é que está esse acerto entre vocês? É, Denise, acho que é pertinente a sua pergunta, né? É difícil a gente conversar sem tirar o elefante do meio da sala, mas é importante que a gente entenda um pouco de contexto. Então, vou tentar não fazer essa resposta ficar uma resposta muito longa, mas vamos só retomar. Em 2018, a UIS assinou o contrato, tanto com a CNP, mas principalmente com a Caixa Econômica Federal, através da Caixa Seguridade, esticando nossos contratos, na verdade, setando a data de até fevereiro de 2021 para todos os contratos que a UIS tem de distribuição, pactuando que até 2021 esses contratos não teriam nenhuma alteração e que, após 2021, esses contratos precisariam ser algo de um processo competitivo, que a gente internamente aqui chama de BID. Por que isso? Porque a Caixa, sendo um banco público, ela precisa ter a garantia de que ela tem o melhor serviço pelo melhor preço, e aí, nesse caso, o preço é inverso, né? Porque é um pagamento para ela, e que ela tem garantia de isonomia e transparência nesse processo de parceria. É normal isso. Naquela época, a Caixa Econômica Federal chegou a soltar um comunicado ao mercado, dizendo que esse processo, quando estabelecido e realizado, ele teria uma duration, ou seja, uma duração, de 10 anos. Então, de 2021 até 2031. Naquele momento, também, a UIS estabeleceu, e aí, por causa de toda a dinâmica governamental, o Brasil estava passando por um processo pré-eleitoral, a UIS, na época, negociou que, caso esse processo competitivo não acontecesse até fevereiro de 2021, na verdade, não fosse finalizado até 2021, a UIS permaneceria até a finalização desse. Então, é isso que a gente, na época, comunicou. Aqueles acionistas da UIS que estavam mais atentos, tanto à AGE, quanto ao Roadshow que a gente fez, quanto ao nosso site de RI, acompanharam que a gente publicou essas definições do contrato. Hoje, em que pé estamos? Nós estamos aguardando a Caixa Econômica Federal iniciar esse processo competitivo, e tocando o nosso dia a dia para garantir que a gente crie o máximo de valor possível para a instituição. Então, foca no dia a dia, foca em criar valor, foca em ser útil para a Caixa Econômica Federal, foca em aperfeiçoar nossas tecnologias, serviços, pessoas, em mudar o ponteiro da venda de seguros, enquanto a Caixa Econômica Federal se organiza para publicar esse processo competitivo. A gente entende que, se esse processo competitivo não for finalizado nesse intervalo que falta três meses, a gente precisará renovar automaticamente esse contrato para dar tempo da liturgia interna da Caixa Econômica Federal. A pergunta que fica, e é normal o investidor da UIS perguntar, Poxa, mas como é que está esse processo? Como estão os detalhes? Qual é, como será esse processo competitivo? Vai ser igual? Vai ser diferente? Veja, se a UIS tiver acesso a essas informações, de como será o processo competitivo, quando exatamente será publicado o processo competitivo, qual será o modelo de remuneração, a gente fere aquele mesmo conceito que a UIS colocou por escrito em 2018, que é transparência e igualdade no acesso à informação, porque os meus competidores não teriam essa informação. Então, a Caixa Econômica Federal está sendo extremamente diligente e cuidadosa, e ela separou o time que cuida desses processos competitivos do time que interage com a gente no dia a dia. E isso foi de forma muito, muito cautelosa e muito correta, para que a UIS não tenha acesso a essas informações antes do mercado ter também. Então, é mais ou menos... Entendi. Vai lá, Denise, acho que foi um pouco longo. Não, mas assim, só para resumir, é nisso que estamos. Nós não temos acesso aos detalhes, nosso contrato vai até fevereiro de 2021, se ele não for finalizado até lá, vai se prorrogando e prorrogando e prorrogando. Mas se ele não for finalizado até lá, já entra automaticamente numa renovação de 10 anos? Não. Não, não, não. Ele entra num gatilho só para evitar que a gente tenha que sair e depois participar de novo no processo competitivo. Então, ele vai entrar num sistema de contrato emergencial, que, obviamente, pode haver uma negociação de boa fé para estabelecer as regras depois de 2021. Uma coisa já está pacificada, o investidor atento da UIS sabe que um dos nossos contratos, que é a remuneração do seguro habitacional, esse aí é zerado a partir de fevereiro de 2021, doesn't matter what. Então, esse aí, lá em 2018, a gente pacificou que na renovação emergencial, cuidado aí o investidor da UIS, porque grande parte da remuneração que a UIS tem nessa linha de habitacional é de run-off, são vendas passadas. E essa aí não está passível de ser discutida. Só as vendas novas do seguro habitacional em caso de renovação emergencial.